Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje vamos tratar de um tema que é muito importante e que a gente precisa debater sistematicamente no nosso país, que é a questão do sistema penal brasileiro e a exploração do trabalho. Para fazer esse debate, nós estamos hoje aqui com a nossa companheira do IELA, a professora Beatriz Paiva, e também com o querido companheiro Jackson Leal, que é professor da Unesc, que é a Universidade do Extremo Sul Catarinense. O Jackson, que inclusive já há muito tempo acompanha essa temática e acabou de lançar um livro justamente sobre esse tema, o sistema penal e a dependência, a dependência, o sistema penal, a questão do trabalho. Então vai ser um debate bem bacana no programa de hoje. Então, Jackson, queria começar contigo falando um pouco sobre isso, como é que tu observas, tu que és um estudioso dessa temática, observas hoje o sistema penal brasileiro. Boa tarde, Alain. Então, queria primeiro começar cumprimentando a ti, a professora Beatriz, cumprimentar também a todos os companheiros do IELA, né? Eu que sou uma das pessoas que foi profundamente influenciada pelo IELA, desde que estive, né, em um determinado período na Universidade Federal de Santa Catarina, de 2013, de 2012 a 2016. E esse livro, em grande medida, ele é fruto disso, né? Ou seja, pensar o sistema penal desde uma perspectiva da dependência é pensar, em realidade, o nosso sistema penal contemporâneo, né? Quer dizer, nosso sistema penal que tem, né, uma lógica de funcionamento profundamente dependente e reprodutora de uma lógica internacional e global do capital e que, em grande medida, transforma o sistema penal em uma lógica de produção de lucro, né? Então, essa é a grande, o grande mote desse livro, né? E pensando ele, no sentido mais empírico, a nossa realidade do Estado de Santa Catarina, né? Ou seja, a partir da UFSC, a partir de alguns trabalhos que nós estávamos começando, né, na Universidade de Sem Muros, coordenado pela professora Vera Regina Pereira de Andrade, na época, deu o start disso que eu vim desenvolver após a tese de doutorado, que vai acabar resultando nesse livro, né? Que é uma pesquisa, né? Um estudo do sistema prisional catarinense e de como o sistema prisional catarinense se transforma, né, na vanguarda, pode-se dizer, numa vanguarda conservadora de exploração do trabalho prisional em Santa Catarina, ou seja, a força de trabalho, né, o grande exército de reserva prisional, né, recluso nas unidades, nas 50 unidades prisionais do Estado de Santa Catarina, deixam de ser uma força de trabalho de reserva para se tornarem uma grande força de trabalho ativa, né? Ou seja, esse é o objeto desse livro, né, pensar em como isso impacta, não só a questão do trabalho, a questão do mercado, de como isso impacta a questão da segurança pública, de como isso acaba sendo um elemento absolutamente fundamental para pensar segurança pública, né, a partir do momento em que, né, o sistema penal que comumente vinha sendo pensado, né, o sistema prisional vinha sendo pensado como um problema social, como parte da questão social, a partir do momento em que ele se torna um objeto de investimento, uma empresa, uma atividade a ser produtiva, né, obviamente que o sistema penal se transforma em algo bastante diferente e a gente só vai conseguir compreender o que nós podemos fazer para frear esse sistema penal a partir do momento em que nós entendermos esse caráter neoliberal do sistema penal, né, esse caráter extrativista, esse caráter produtivo, esse caráter, né, ou seja, que o sistema penal adquire, né, assume de maneira muito recente no Brasil, não tão recente no centro do mundo capitalista, mas muito recente para nós aqui, né, que é um sistema penal que produz lucro, que é um sistema penal que produz acumulação, né, que é um sistema penal que é, novamente, mais uma etapa dessa engrenagem do processo de capital, né, de acumulação de capital, né, então essa é um pouco, né, em brevíssima síntese, o resumo do trabalho que eu venho desenvolvendo aqui no extremo sul de Santa Catarina e que, em alguma medida, me parece que fornece algumas ferramentas e alguns elementos para a gente entender, né, a nossa realidade é prisional e a nossa segurança pública, porque isso afeta não só a população prisional, como afeta o trabalho dos funcionários na prisão, né, agentes penitenciários, etc., assim como também afeta o mundo extra-muros, né, ou seja, a atuação da polícia, atuação das delegacias, né, toda a questão da difusão da ideia de segurança pública e da ideia de sentimento de segurança ou a insegurança, né, ou seja, todos esses elementos são profundamente alterados por uma lógica de um sistema penal que se transforma em lucrativo, né, ou seja, um sistema penal que adere ao discurso periculosista, adere ao discurso securitário e adere ao discurso, né, da lógica da acumulação, né, então esse trabalho, ele vai explorar um pouco isso pensando especificamente a realidade catarinense. É, e esse é um modelo, né, que a gente vê que toma conta do mundo inteiro, né, que não é uma coisa específica nossa que realmente ele vem como uma linha, já vem inclusive de fora, né. Beatriz, tu que trabalhas, né, principalmente no campo da assistência social, né, uma das coisas que a gente pode notar também no sistema prisional é justamente isso, né, justamente porque ele vai se transformar num espaço de exploração do trabalho é que é, talvez, o motivo pelo qual quem é preso é sempre o pobre e o preto. É verdade, nós temos essa realidade extremamente contraditória dentro do sistema penal brasileiro, especialmente em Santa Catarina, como o Jackson mostrou, porque a lei de excepções penais, ela estabelece um conjunto de direitos para o cidadão apenado que está cumprindo pena, e dentre esses direitos ele tem direito à educação e ao trabalho. Só que o reconhecimento do direito passou a se tornar um enorme nicho de exploração de uma força de trabalho super explorada, porque as regulamentações estaduais da lei de execução dos penais, ela vai estabelecer percentuais muito baixos de pagamento de salário para essa família, né, para esse apenado. ele não tem acesso ao salário, né, esse salário é depositado e ele só tem acesso ao sair, às vezes nem a família tem acesso, nem sempre há pagamento de direitos previdenciários, recolhimento de impostos, porque o vínculo não é formal, né, então é uma situação, e ele é completamente proagido para trabalhar, porque as condições de cumprimento das penas são tão violentas, tão desumanas, que a venda da força de trabalho nessas condições aviltantes acaba sendo melhor, porque ele consegue reduzir o tempo de pena dele, de pagamento da pena, a partir dos dias trabalhados, ele tem uma redução no tempo de pena, que também não chega a ser algo automático, porque em muitas realidades do nosso sistema prisional, os apenados, eles não têm noção clara, né, dos seus direitos absolutamente, claro, tem setores de serviço social e outros setores de defensoria pública que apoiam os apenados, mas eles também não têm governabilidade sobre esse tempo, então não é incomum que eles cumpram penas abusivas também, mesmo tendo trabalhado nessas condições extremamente desprovidas de reconhecimento de direitos, de condições, porque são espaços produtivos que são espaços também insalubres, né, com jornadas muito pesadas, com atividades violentas, pesadas, alienantes, o acesso à educação é muito restrito, então, é isso que o Jackson contou para nós, né, é um nicho de extração de um valor na condição de um trabalho superexplorado que faz com que empresas médias, empresas grandes, passem a acessar uma força de trabalho relativamente qualificada, disposta, disciplinada, disciplinada dentro de uma estrutura prisional, né, compridora de carbo-horária, sem reclamar, então, com todas as características de uma condição de superexploração mesmo, de um habitamento, de um trabalho, de um trabalho penoso, de um trabalho desprotegido. Essa realidade é uma realidade do Brasil e aqui em Santa Catarina, com os dados que têm se revelado, esse nicho empresarial, esse nicho de extração de valor para empresas catarinenses, ele tem se tornado ainda mais aviltante por conta da dificuldade de acesso ao pagamento, salário que ele tem direito e a retenção de uma parcela muito grande do salário mínimo que ele deveria ter direito, ao menos o mínimo, ele não ganha o salário mínimo, o trabalhador catarinense, porque uma parte é retida e ele não tem acesso a esse direito, a esse salário, ele ganha percentualmente uma parte do salário mínimo. Então, realmente, para o capital, para as empresas, é um nicho de exploração, de valorização muito orientável, e para os apenados é mais uma demonstração de uma pena do sofrimento dos corpos, do sofrimento social dele e da família, num processo que, muitas vezes, a juventude encarcerada já está penalizada por demais, por penas excessivas e tudo mais. E a gente vai comentar mais ao longo do programa justamente isso, quer dizer, por que motivo é que se aposta tanto no encarceramento das pessoas? E a gente sabe que, inclusive, em nível internacional, mesmo esse movimento de imigrantes, por exemplo, também tem tudo a ver com que trazer essa gente para dentro dos países, para ficar encarcerada, justamente para poder trabalhar. E existe toda uma indústria, não só a indústria no sentido do trabalho que eles fazem, mas uma indústria de gente, para poder colocar dentro dos presídios, para que eles possam gerar valor e gerar lucro para meia dúzia de pessoas. Mas nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco, tá bom? Aguarda aí que a gente já volta. José Julián Martí Pérez, nascido em Havana em 1853, foi poeta, jornalista, filósofo e político. Em 1892, criou o Partido Revolucionário Cubano e planejou a Guerra Necessária contra Espanha em 1895. Conhecido como El Apostol, Martí foi um dos pensadores de maior influência no país. As suas ideias transcenderam as fronteiras cubanas e se espalharam por toda a América Latina, inspirando muitas lutas de libertação no século XX. Influenciado por Rafael Maria de Mendívio, Martí participa da política cubana escrevendo manifestos. A partir de 1869, começa a publicar uma série de materiais jornalísticos de cunho separatista, sendo acusado de traição pelo Estado cubano. É condenado a seis anos de prisão, mas após a ação da família, é deportado para Espanha, onde publica El Presidio Político, em Cuba. Sua primeira denúncia de grande relevância, que mostrava a crueldade com que os presos eram tratados nas prisões. Influencia e participa da Revolução contra Espanha e morre no seu primeiro combate, nas cercanias de Dos Rios, em 1895. Seu corpo é esquartejado e exposto. Mas em vez de gerar medo, ele inspira mais luta e é considerado o pai da Revolução de 1959. A verdade, uma vez desperta, nunca mais volta a dormir. Seguimos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico e hoje falando sobre a questão do sistema penal e de todo o sistema de exploração que está por trás disso. Jackson, um dos elementos que a gente vê na sociedade brasileira é o apoio que a sociedade dá a essas propostas de uma prisão lucrativa, de que os bandidos têm que trabalhar mesmo, porque eles não podem ficar à toa dentro das prisões e tal. Quer dizer, existe também toda uma ideologia que se propaga no sentido de fazer valer essa lógica que tu colocas muito bem desde o início do primeiro bloco. Então, é a pedra angular da questão criminal atual. Ou seja, como conseguir frear o sistema penal quando a gente pensa que o sistema penal é resultante de uma atuação parlamentar, de uma atuação do Poder Executivo. Não, não é. Na verdade, é uma lógica de dupla mão, de mão dupla, em que tanto o Poder Legislativo, tanto o Poder Executivo, alimenta a população, quanto a população também exige dessas instâncias de poder uma atuação, seja ela uma atuação em forma de lei, seja ela uma atuação em forma de investimento, em forma de satisfazer essa ânsia, essa sanha punitiva, seja... E aí a gente tem trabalhado em sala de aula com os alunos. Isso não começou ontem, não começou no último mandato, não começou com o atual governo. Na verdade, isso marca a nossa história brasileira há algumas décadas já. Se nós pegarmos, por exemplo, todas as leis penais, vamos dizer assim, mais relevantes, desde 1990, desde a lei dos crimes de ônibus, praticamente todas elas, ou talvez pudesse de maneira audaciosa dizer que todas elas, foram criadas de maneira bastante rápida, praticamente da noite para o dia, no calor do momento de um fato vultoso. Agora mesmo, o Rio Grande do Sul está julgando, depois de quase uma década, o caso da Boate Kiss, ou seja, agora acabou de falecer de maneira bastante trágica a cantora Marília Mendonça, já tem uma lei com o nome dela, e aí a gente tem praticamente leis, todas elas apelidadas com nomes de vítimas, com nomes de celebridade, com nome apelativo, vamos dizer assim, e isso em grande medida é decorrente do Estado, seja ele poder legislativo, seja ele poder executivo, reagindo a um anseio, reagindo a uma pressão, reagindo a um apoio popular. Então, isso em grande medida se reflete na atuação do policial na rua, isso se reflete na violência das instituições policiais, isso se reflete na segurança pública e nos índices que a gente tem de segurança pública que todos os anos saem, por exemplo, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no Mapa e no Atlas da Violência, ou seja, no índice de violência, de morte violenta no país, no índice de morte violenta causado pela atuação policial, então tudo isso acaba sendo impactado por essa ânsia, por essa necessidade de produção de justiça, um determinado modelo de justiça que, na verdade, nada mais é do que uma representação bastante imagética que a sociedade conforma, que a sociedade faz parte, que ela produz, de que, na verdade, nada mais é do que a continuidade de uma lógica de violência. Ou seja, enquanto nós não conseguirmos uma sociedade consciente ou dialogar ou ciente ou bastante de que a solução para a segurança pública não é mais vagas nas prisões, de que a solução para a segurança pública não é maior contingente policial, de que não é maior fogo para a polícia, mais armas, mais poder de fogo para as agências policiais, nós não vamos alterar em absolutamente nada o panorama da nossa segurança pública. ou seja, então, não existe resposta fácil, mas isso vai levar muito tempo, nós já estamos há muito tempo com esse panorama de segurança pública baseado em lógica de sangue correndo na tela da televisão. E para a grande parte das pessoas, o sangue corre na tela da televisão, mas para uma parcela bastante delimitável de pessoas, esse sangue não corre na tela da televisão, mas esse sangue corre dos filhos, corre dos maridos, ou seja, esse sangue corre de verdade. Então, enquanto a gente não se conscientizar disso, a segurança pública, o panorama da violência pública no Brasil não tem a menor chance de se alterar. e isso passa por uma série de estratégias, desde estratégias legislativas até estratégias executivas, até mesmo estratégias de produção de consciência do que uma autora venezuelana, já falecida, vai chamar de sentimento de segurança cidadã. A professora Lola Niar de Castro, ela vai escrever, salvo engano, seu último livro sobre o que ela vai chamar de segurança cidadã, ou a necessidade de uma produção de sentimento de segurança, que não passa nem pela polícia nem pelo encarceramento. Mas eu acho que são dois elementos, são dois nós absolutamente fundamentais para a nossa realidade da violência pública brasileira atual. Beatriz, ainda voltando a esse tema, a gente vê os programas que mais sucesso fazem na televisão são justamente esses programas onde corre o sangue. E fica parecendo, para quem assiste isso todas as noites e em todos os canais, que cada canal tem o seu, que nós vivemos em guerra permanente. E quando que a gente sabe que a maioria desses quase um milhão de apenados que estão dentro dos presídios são pessoas que praticaram crimes menores, vamos dizer assim, os grandes criminosos, efetivamente, muitas vezes sequer estão nesse sistema prisional. Então, mais uma vez, é o papel da ideologia, quer dizer, manter esse povo na prisão, mas com crimes que poderiam estar, inclusive, com outros tipos de penas que não fossem estar ali confinados? É uma combinação de muitas estratégias ideológicas de dominação. De um lado, criar a sensação de insegurança permanente, de pânico na sociedade e estabelecer, a partir dessa sensação de pânico e de insegurança, um argumento, a sanção, a legitimação social para o endurecimento das penas e o endurecimento da ação dos agentes de segurança pública e o endurecimento do encarceramento da juventude, sobretudo, da juventude negra, preta. Essa dimensão da estratégia política não acontece separada com a produção legislativa daquilo que se convencionou chamar de ameaça, de criminalidade, criminalidade urbana. E aí a gente tem a invenção da repressão ao narcotráfico, ao tráfico de drogas, ao consumo de drogas, que é um absurdo, histórico, inclusive, como o grande pano de fundo ou o grande encobrimento de uma estratégia que o imperialismo desenvolveu a partir de uma lógica de dominação do conflito social. É a produção de territórios conflagrados, de territórios em que a grande parte da população trabalhadora está imprensada pelo conflito bélico, praticamente bélico, porque por trás da guerra às drogas o que tem é um enorme comércio de armamento que conta com a corrupção e com a venda ilegal de muitas forças armadas de muitos países, a compra e o acesso à munição também envolvendo os agentes de segurança oficial. Então, nesses territórios onde o dinheiro não só da droga, da venda do comércio da droga, que todo mundo sabe, é feito no varejo, porque o grande comércio é feito com o apoio de grandes empresários, de grandes traficantes e com cobertura em esquemas que envolvem transporte aéreo, naval, grandes comboios de transporte de caminhão. Esse pequeno comércio varejista nos territórios produz ali uma zona de desespero para as famílias, porque as famílias vivem nesse mundo, sabe, na violência policial que acontece frequentemente nesses territórios em busca ou de justiciamento ou de apreensão de um volume grande de drogas que chegou ou de participação nos negócios, enfim, a polícia entra de uma maneira de violenta nesse território. E o próprio tráfico não é feito de trabalhadores humanizados, ele é um processo em si de desumanização desses segmentos populares, então também são jovens violentos, também são jovens brutalizados pela violência e a população que está nesse meio é a população mais facilmente atingida por essa mídia, por esses programas, por esse alarmismo, então ela também vive uma situação em que ela se sente extremamente violentada e também buscando esse justiciamento a qualquer preço, essa lógica, uma lógica completamente autoritária, violenta, fascista de justiciamento que está também, que é parte também dessa estratégia de dominação. Então, o espaço da produção de uma ideologia violenta que transforma a juventude preta, os jovens empobrecidos, a classe trabalhadora em grandes ameaças sociais, esse discurso tem que, inclusive, não só um apelo à construção midiática, ideológica, mas ele tem um amplo respaldo no Código Penal, porque a legislação penal brasileira é uma legislação abertamente voltada para a contenção do conflito social, para a proteção da propriedade privada e para a proteção do capital da burguesia. Então, é um elemento de dominação política e ideológica que tem no aparato penal judicial e de segurança uma estrutura extremamente poderosa. E a gente vê os paradoxos, porque a gente também vê nesses programas de televisão, o tanto de gente nas ruas pedindo justiça, ou seja, esses criminosos que mataram, que atropelaram, que traficaram, etc., onde eles estão? Eles não estão na cadeia, as pessoas estão pedindo justamente justiça para que eles, enfim, tenham uma pena e eles não estão na cadeia, quem está na cadeia é outro tipo de gente, mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, tá bom? Segura aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, sempre trazendo um tema importante para a gente pensar o nosso país e a América Latina como um todo, e hoje discutindo o sistema penal. Estamos com o professor Jackson e a professora Beatriz. A gente falava no bloco passado sobre essa questão da população apoiar esse tipo de coisa, tanto a pena de prisão, quer dizer, essa pena toda também de penas alternativas, de outras penas, é uma coisa que também tem difícil entrada na maioria da população. A prisão parece ser sempre a primeira opção que a gente vê. E além disso, Jackson, a gente vê também todo um comércio ou uma indústria por fora, ou seja, aquela empresa que vende cama, que vende colchão, que vende comida, que faz parte desse processo de privatização dos presídios. Exatamente, Alainia, nós estávamos conversando, isso é uma parte, um elemento central do livro, até queria contar um pouquinho onde é que surgiu isso. Eu estava residindo em Florianópolis na época e estava desenvolvendo a minha tese de doutorado. E eu fazia parte da Universidade Sem Muros e, numa ida, nós fazíamos algumas intervenções na penitenciária de Florianópolis, ali na Trindade, bem pertinho de vocês aí. E numa das intervenções que nós fizemos, mais precisamente na penitenciária feminina, estávamos dentro da unidade e atendendo e conversando, e aí, tomando um café e aí, sentando num banco, conversando com uma interna e outra, uma delas, tiveram dois fatos muito interessantes. Uma delas, nós estávamos conversando e ela nos contando que ela já estava no Ceneberto e que na última saída temporária dela, como eles chamam na saída de sete dias, ela saiu e eles usam na penitenciária de Florianópolis, assim como em grande parte das unidades aqui do Estado, um uniforme de cor de laranja. Ela saiu da unidade depois de um longo período de regime fechado e ela foi encontrar o namorado no Mercado Central do Centro Florianópolis. E ela foi encontrar o namorado e ela se vestiu para encontrar o namorado de cor de laranja. E quando ela encontrou o namorado, o namorado falou vamos agora para casa e tu me tira essa roupa porque faz anos que está vestindo de cor de laranja. E isso me marcou muito porque mostra como existe um processo de introjeção de comportamento, de imagem, etc. Mas o meu livro ou a minha pesquisa efetivamente ela é plantada da outra conversa com uma outra interna que eu perguntei o que que tu faz aqui dentro? Eu trabalho. E aí eu trabalho no quê? Ah, eu trabalho salvo engano na cozinha, não lembro do que que era. E eu digo ah, e o teu salário? Ajuda a família? Que salário? Não tem salário. Eu digo como não tem salário? Não, não tem salário. É só remissão de pena. E aí aquilo me plantou, me plantou uma dúvida e eu estava na função de escrever a tese de doutorado, enfim, não era aquele momento e durante a tese de doutorado me surgiu a necessidade, o anseio de desenvolver um estudo marxista mais longo, mais denso, mais sistematizado e eu já tinha o compromisso comigo mesmo de que após a tese de doutorado meu próximo estudo de maior folha ia ser de base marxista, mais assumido. Embora a criminologia da libertação já fosse em alguma medida também marxista. Bom, e aí quando eu voltei a estudar e a organizar meus estudos após a tese de doutorado foi quando eu comecei a desenvolver a criminologia da dependência e era já pensando o fenômeno do trabalho e a origem disso era o diálogo com aquela interna do presídio feminino de Florianópolis. Porque aí eu comecei a ver, houve uma mudança legislativa como a professora Beatriz falou há pouco, em 2007, depois alterado de novo em 2016, que vai mudar totalmente a forma de regulamentação do trabalho prisional em Santa Catarina e no Brasil todo. o trabalho sempre foi algo intrínseco à lógica da deprimação da liberdade, ou seja, isso vem desde as tradições católicas da punição, ou seja, a ideia de penitência ligada ao trabalho, ligada ao sofrimento, ligada à oração. Então, a lógica punição e trabalho sempre teve uma relação muito íntima. E isso também, o surgimento das penas na sociedade moderna e ocidental, ele também está intimamente ligado ao desenvolvimento da sociedade capitalista. E, portanto, o sistema penal nasce e se desenvolve atrelado às lógicas econômicas de produção e acumulação. Então, logo ao trabalho. pensando em uma legislação mais contemporânea, a Lei de Execução Penal de 84, a Lei de Execução Penal brasileira de 84, ela já previa o trabalho como um elemento essencial do processo de ressocialização. Entretanto, ele previa isso como sendo algo fundamentalmente executado pelas empresas, pela iniciativa pública. obras públicas, concertos de escolas, hospitais, etc. E essas mudanças legislativas recentes e, sobretudo, uma mudança, uma inversão de interesse, vai jogar esse interesse e a primazia do trabalho para a iniciativa privada. E isso vai ocorrer num bojo de uma série de transformações legislativas e ideológicas dentro de uma lógica de segurança pública que ocorria aqui fora e a lógica de administração interna que vai produzir uma transformação absolutamente estrutural da lógica de gestão prisional e de segurança pública, transformando a exploração da segurança num negócio. E essa exploração da segurança vai desde o uniforme do policial aqui fora até como gerir o investimento na delegacia de acordo com as apreensões daquela determinada delegacia até a forma como uma unidade prisional é gerenciada de acordo com a produtividade daquela unidade prisional. Ou seja, é um mega negócio envolvendo o sistema de segurança. Enfim, mas eu acho que dá para complementar no próximo bloco. A gente conversava antes sobre o modelo americano ou estadunidense que é justamente isso. É um modelo que prega a privatização mas não privatiza tudo. A gente vê, a gente sabe que nos presídios estadunidenses tem a privatização de setores daqueles presídios a comida a limpeza ou às vezes até os agentes que trabalham lá mas o sistema continua dominado pelo Estado. Aqui no Brasil sendo que nós somos o desenvolvimento do subdesenvolvimento quer dizer a possibilidade da gente ter um sistema piorado em 500 vezes é maior não Beatriz. A pressão do sistema prisional é parte desse projeto desse projeto de transformar a vida do cidadão brasileiro nesse grande horror do ponto de vista do acesso a direitos do ponto de vista a condições dignas de trabalho do ponto de vista a condições dignas de moradia se a gente não tem acesso a trabalho não tem acesso a moradia a cultura a lazer a direitos sociais o sistema prisional ele tem a condição mais piorada da condição de vida e da exploração do trabalho então esse o desenho do sistema prisional no Brasil ele é de abandono ele evidentemente ele é ele é custoso ele é caro ele exige uma estrutura que é uma estrutura que requer manutenção de um corpo físico muito grande da própria segurança trabalhadores sejam eles privados de empresas terceirizadas sejam eles do próprio estado ele é um sistema caro ele é um sistema caro mas ele é feito para produzir o sofrimento exclusivamente então ele ele possui um grau de degradação humana incrível as prisões superlotadas isso é algo que é inimaginável né construir um prédio que abriga 200 300 ou 400 apenados e ao final de um dois anos ter dois três vezes essa população acima do limite máximo no período da pandemia a população apenada Santa Catarina e do Brasil ficou sem nenhum contato externo durante todo o período do isolamento e sem contato com família sem visita presos presos no lugar e adoecendo sem tratamento imagina sem isolamento quem tinha covid tinha covid e ficava dentro dessas estruturas então diz que aboliu mas certamente não aboliu e o contraponto é exatamente produzir na nossa subjetividade que a gente tem que andar na linha tem que fazer o máximo tem que trabalhar aditinho não pode ser subordinado não pode sequer se organizar politicamente fazer o protesto social porque também tornou-se objeto da criminalização e da perseguição política então o supliciamento de corpos o grande sofrimento a que é submetido a população carcerária era uma forma de gestão do conflito de classe ela é uma forma de imposição dos interesses da burguesia sobre o conjunto da sociedade e sobretudo dos interesses e direitos da classe trabalhadora ela é uma maneira de estabelecer um apaziguamento do conflito social um amortecimento da indignação um amortecimento da nossa capacidade de luta porque a necessidade de manter a sobrevivência dentro dos patamares que a gente conhece de superexploração manter a sobrevivência de alguma maneira protegendo os filhos e se protegendo da criminalidade é algo que faz com que as famílias elas não tenham sequer tempo para pensar e desencadear outras formas de luta e de vida coletiva porque as necessidades e da violência do sistema penal de segurança pública no Brasil faz com que todos estejamos sobressaltados e absolutamente encapsulados na possibilidade de libertação de alguma libertação então é uma maneira de conter o conflito social é uma maneira de desarmar ideologicamente subjetivamente politicamente e eticamente a classe trabalhadora no Brasil e na América Latina porque desde o México até a Argentina a gente vê poucas variações com relação a esse modelo é e podemos incluir aí os Estados Unidos o Canadá e a Europa inteira e todos certamente também um modelo que está baseado num tipo de apartheid social ele é baseado num racismo profundo então de fato é uma arma política poderosa exatamente e é importante que a gente faça esse debate para poder fazer o contraponto a essa lógica que a grande mídia corporativa tenta impor na cabeça das pessoas e mesmo as redes sociais e os grupos familiares mas é isso vamos encerrando esse bloco aqui já voltamos segura aí em sua juventude Marx escrevia versos adorava os antigos autores gregos e latinos afeiçoado a beleza e a expressão linguística eis a tese de Ludovico Marx sentiu necessidade de um estilo literário para melhor expressar os conceitos sobre a realidade social e econômica o Ludovico Silva é um autor que me chegou graças a um presente do meu amigo Nildorix que me ofertou o livro chamado A Filosofia da Ociosidade a partir desse presente eu fiquei alucinado comecei a escrever a ler o Ludovico comecei inclusive a aprender a falar espanhol para tentar falar com o Ludovico ainda que sabendo que ele tivesse morrido e ele não ia me ouvir nas ruas de Caracas mas mesmo assim eu aprendi espanhol para falar com o Ludo e aí Ludo como é que está a barra como é que está o que tu está achando da vida da morte e do socialismo e eu conversava com o Ludovico nas tardes borrateiras e Caracas eu fiquei louco pela obra do Ludovico pela oralidade de seu estilo porque é um espanhol magnífico a juventude tem que ler o Ludovico porque ele escrevia bem e tinha consistência ele tinha profundidade esse conceito de mais valida lógica o amigo meu falou que era para ser o último o último o último o último o último o último capítulo do capital e meu amigo tem razão porque aqui está o conceito que faltava na obra do Marx que é o conceito de mais valida ideológica que justifica os interesses materiais da classe dominante e isso daqui é hoje o mais importante na sociedade de classes porque o operário sai da fábrica e vai para casa e liga o Faustão ele não saiu da fábrica ele continua produzindo uma mais valia porém não uma mais valia mais material um óculos um carro mas não uma mais valia que é extraída extraída da 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 cabeça do trabalhador uma um sequestro psíquico da sua cabeça está roubando está roubando o pensamento do trabalhador assim como mais valia rouba o seu tempo de trabalho rouba o seu a sua vida na fábrica voltamos então com o nosso programa pensamento crítico uma produção do instituto de estudos latino-americanos e hoje falando sobre o sistema penal e a gente falava sobre essa questão de quem é que está preso afinal e também é importante lembrar quanto que tanto o poder legislativo quanto o executivo tem batalhado para inclusive diminuir a idade penal para colocar ainda mais gente na cadeia e mais gurizada nova que tem mais força tem mais potência ou seja é tudo a serviço do capital Jackson o que que tu tens a dizer sobre isso e como é o último bloco se há aí alguma expectativa de transformação desse sistema nessa sociedade capitalista provavelmente não Elane então nós estávamos conversando aqui no intervalo e saiba o público que é um auspício de esperança infelizmente não é o que eu tenho para dar não é o que eu tenho para fornecer ou seja me parece que não quero aqui ser o paladino da desesperança mas para quem espera algum tipo de mudança por meio do sistema penal saiba que efetivamente por aí a chance de socorrer é muito pequena então eu queria resgatar um pouco a fala tanto da Elane quanto da professora Beatriz nos blocos anteriores porque ao meu ver se tratou de dois pontos que são absolutamente fundamentais a Elane falou em vários momentos em ideologia e a professora Beatriz também falou em a todo momento em super exploração agora a Elane fala a população cada vez mais jovem e cada vez mais volumosa na prisão eu falava para vocês nós estamos cada vez mais transformando aquilo que a literatura materialista nos ensinou como exército de reserva em um exército de ativos em um exército que está ali à disposição do processo de exploração e para isso é preciso movimentar é preciso fomentar uma série de elementos de duas ordens primeiro ideológicos ideológicos de que a prisão é a solução se você pegar a principiologia do direito penal moderno a principiologia punitiva ocidental o direito penal deveria ser a última ferramenta a última raça a última racionalidade a última coisa e o direito penal nas últimas décadas cada vez mais é a primeira coisa a ser movimentada a gente precisa resolver problemas sociais como fome como a questão de gênero como a questão LGBT como a questão do racismo como a série de questões e a primeira ferramenta que é manuseada ao direito penal é a ameaça de prisão e isso nada mais é do que um grande fenômeno ideológico que há muito na criminologia já se falava em ideologia da defesa social de que o direito penal é a ferramenta apta a proteger as pessoas quando na verdade a gente sabe que não é e a gente pode dizer ideológico porque na verdade isso na verdade é o que o professor argentino já falou de chamaria de o pensamento mágico é nós tomar o certo por errado ou seja a violência policial produz vítimas e nós desejamos e pedimos cada vez mais violência policial o direito penal e a violência institucional não resolve não previne não ressocializa e nós pedimos cada vez mais violência institucional ou seja isso seria a ideia de um pensamento mágico e isso nada mais é do que a operacionalização ideológica da transformação exatamente desse exército ativo de mão de obra e ele precisa ser cada vez mais jovem ele precisa ser jovem se nós tivéssemos um exército de velhos moribundos idosos presos isso não serviria para nada para a lógica da definição agora como nós temos um exército de pessoas jovens saudáveis minimamente qualificadas ou com alguma qualificação ou passíveis de qualificação isso tem valor econômico isso é passível de produção de valor isso entra exatamente o que a professora Biasis falava de é exatamente o óculos da produção da super exploração a prisão hoje nada mais é ou as campanhas pró-prisão as campanhas ideológicas pró-violência institucional e policial e prisional nada mais são do que uma lógica de fomentar ideologicamente a lógica a dinâmica da super exploração como forma de solução de problemas sociais e aí eu tenho trabalhado e aí talvez de maneira excessivamente audaciosa ou até presunçosa com o que eu chamei de substituição virtual do trabalho capital o que eu quis dizer no livro novo como subsunção virtual do trabalho ao capital o atual estágio do neoliberalismo e sobretudo o atual estágio das forças produtivas e inserido dentro desse contexto o atual estágio de desenvolvimento das instituições de violência das instituições de controle social eles funcionam em uma engrenagem de tal forma como o sistema econômico que não só eles inviabilizam uma mudança social como eles próprios se tornam em um fomento de tornar o indivíduo eternamente recém de uma lógica miserável ou seja o indivíduo é preso em decorrência da fome o indivíduo é preso roubando furtando tentando furtar um pedaço de carne de segunda um saco de osso como a gente tem visto ele é preso ele pega ali quatro ou oito anos de reclusão durante o período da reclusão ele é mão de obra ele sai da reclusão ele é desempregado e isso tudo ocorre exatamente no momento em que aqui fora se estava conjecturando e arquitetando a reforma da reforma trabalhista ou seja isso remonta ao final do século XIX início do século XX quando o Rússio e o Chicago vão dizer a prisão serve como princípio da menor elegibilidade a prisão tem que ocupar o pior lugar dentro da pior sociedade ou seja se tu não quer trabalhar tem um lugar pior que esse a prisão e a prisão tem cada vez mais ocupada essa posição e o trabalho miserado super explorado mal remunerado existe e ele está lá e se tu não quiser o trabalho mal remunerado explorado aqui fora ele está te aguardando lá dentro ou seja então ele acaba servindo e essa engrenagem ah beleza eu vou trabalhar lá e eu vou me qualificar e o mercado de trabalho vai estar de braço aberto para mim não você está exatamente entrando no moinho demoegente chamado sistema prisional e esse moinho cumpre exatamente a função de substrução virtual do trabalho ao capital você está eternamente absorvido absorto nessa lógica de exploração precária e miserável produção de miserabilidade produção de subhumanidade que é um pouco que eu tenho e a conclusão efetivamente que eu tenho chegado com o estudo dos últimos anos pensando o sistema prisional dentro de uma lógica neoliberal de exploração do trabalho e do capital é isso a gente pensar na história né Jackson e Beatriz a gente vai ver o quanto que no começo do capitalismo principalmente o quanto que quem ia para a prisão era justamente aqueles que estavam sem emprego perdidos na cidade então eles iam para a prisão como vagabundagem então é um processo que realmente faz essa roda girar né e Bia para encerrar então esse nosso bloco né queria que tu falasse um pouco sobre isso mesmo né o perfil de quem está ali né na prisão porque a gente sabe que um camarada que rouba um saco de osso vai preso oito anos mas a gente sabe que as figuraças aí né do colarinho branco por exemplo não vão presos né e voltando a repetir né o número de criminosos mesmo gente que matou com requinte de crueldade etc e tal é muito pequeno o esquema de naturalização barbárie né normalização desse estado de violência de vive e que certamente já consideram que rico não vai para a prisão a justiça é que solta porque aí tem uma explicação também construída do ponto de vista né ideológico da mídia que o poder judiciário é permissivo para os ricos e acaba que o sistema prisional o sistema de segurança ele protege a população dos criminosos pobres mas são criminosos então o período do sistema prisional ele é certamente esse que o Jackson acabou de apontar para nós né ele é uma força de trabalho atuante ele é um espaço e não só de uma força de trabalho preparada para o capital mas uma força de trabalho que cuja permanência nos territórios sem trabalho ou ao alcance de outras estratégias de trabalho elas podem se tornar elementos da insubordinação política do levante popular da organização anticapitalista então é uma forma de contenção do conflito social e da luta de classe essa juventude ela certamente ela está o perfil que a gente tem hoje além de uma juventude preta a gente tem as mulheres crescendo a participação delas no sistema penal dentro de uma lógica extremamente bárbara porque fora o fato de que elas são levadas a exercer atividade sobretudo vinculada ao narcotráfico ao tráfico de droga que acaba sendo um compromisso familiar porque se eu tenho um filho preso o marido preso o irmão preso eu tenho que pagar o advogado ou a dívida dele no tráfico e eu sou obrigada a cumprir tarefas no tráfico e eu fico ao alcance da prisão então cria-se uma lógica de que uma vez um membro da família preso toda a família ela entra no circuito de dever a proteção de dever ao tráfico de dever a polícia de dever ou de bancar o advogado para poder tirar esse filho esse marido esse irmão da cadeia então cria-se um negócio totalmente legal paralelo dentro do sistema prisional que mantém fora do sistema prisional comunidades inteiras aprisionadas junto famílias inteiras aprisionadas junto não é à toa que a gente tem o desenvolvimento de comunidades em torno dos primeiros presídios como o Morro da Penitenciária que são famílias que vieram para Florianópolis para poder acompanhar os seus familiares presos aqui quando não tinha unidade prisionária no interior então para poder visitar para poder estar junto para poder apoiar essa lógica é uma lógica que vai transformando o perfil também dessa população então a presença das mulheres maior crescente no sistema penal ela atende a um a esse conjunto de fenômenos que estão colocados a partir da conjugação de formas de extorsão da família e da necessidade de sobrevivência muitas vezes das mães que ficam sem qualquer proteção porque se é um trabalhador que já é superexplorado que vai preso ou se ele nunca trabalhou ele não tem nenhum vínculo previdenciário então essa família vão ter acesso auxílio-reclusão que é um direito do trabalhador e como é que ela vai manter essa família então ela entra também na atividade ilícita esse tipo de mudança de perfil ele tende a se consolidar e aí ele vai gerar necessidades sociais novas como um rebaixamento da maioridade penal quer dizer não é necessidade social eu corrijo aqui completamente peço desculpa pelo meu erro é uma necessidade do capital de seguir nessa dinâmica nesse moíntimo moegente nessa fábrica de moegente então os projetos de leite que visam reduzir a maioridade penal eles têm todo esse discurso de proteção discurso de correção discurso de punição educativa aos jovens que hoje cometem crimes cometem infração ou estão em conflito com a lei eles têm de 16 e 17 anos eles já são adultos já sabem o que faz já são maiores que não sei quem essas ameaças elas são permanentes e elas estão colocadas para a sociedade brasileira quase que como uma espada sobre a cabeça de cada família porque o rebaixamento da maioridade penal é um dos atos mais criminosos que essa sociedade pode fazer para a juventude uma juventude que não tem acesso à escola que não tem acesso à cultura que não tem acesso à habitação e que ela vai ser mais ela vai ser mais penalizada ainda embora ela já seja porque o sistema que o Estatuto da Criança e Adolescente prevê o cumprimento das medidas privativas de liberdade as unidades educacionais elas já são prisão para esses jovens eles já estão cumprindo pena com os mesmos rigores sádicos do sistema prisional dos adultos então de fato é algo para fazer estabelecer o terror e o sofrimento em segmentos ainda maiores da população e se vocês quiserem saber mais sobre isso principalmente sobre o sistema de Santa Catarina tem o livro aí do Jackson né Jackson mostra aí o teu livro para o pessoal a gente sempre dá uma dica de leitura e o título lê para nós não estou conseguindo ver aqui crinologia da dependência a prisão e a estrutura social brasileira é isso aí então está aí uma boa dica de leitura um professor nosso aqui catarinense que a gente tem que valorizar também o nosso pessoal agradeço muito a vocês aí pela participação tá muito obrigado e a gente vai seguir discutindo as grandes temáticas aí da nossa América Latina sendo que essa do sistema penal a gente precisa avançar nisso né precisa sair desse dessa lógica da ideologia que nos passa a mídia corporativa né e tentar ver realmente quem é que merece estar na prisão e se não seria o caso de se trabalhar penas alternativas etc ou melhor ainda uma grande revolução nesse país não é mesmo um grande abraço para todo mundo tchau e mais a gente volta tchau 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 tchau